Live de aquecimento pro 2023 Fluente, que é o evento onde eu vou te mostrar como você pode falar inglês fluentemente em apenas um ano, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você já tenha 40 anos ou mais. Aí eu tô fazendo essas lives de aquecimento três vezes ao dia pra já deixar você no clima do 2023 Fluente. Vai chegando mais aí, já deixa o seu like na live. Hoje nós falaremos sobre os falsos cognatos, né, são aquelas palavras que parecem palavras do português, mas na verdade tem significados completamente diferentes, aí muitas pessoas confundem. É sobre isso que a gente vai falar, eu vou te mostrar uma lista com as mais comuns. Depois de achar essa live, você não terá mais esse problema, você não confundirá essas palavras, beleza? Lembrando que pra você se inscrever no 2023 Fluente, é um evento 100% online e gratuito, vai acontecer na semana que vem, segunda, quarta e sexta, dia 6, 8 e 10 de fevereiro. É só você se inscrever no link que tá na minha bio, faz sua inscrição gratuita e a partir da semana que vem a gente já começa com a primeira aula, beleza? Então vamos lá, o pessoal vai chegando aí e dá um boa tarde, Rafa, um hello, Rafa, pra eu saber que você está aqui me acompanhando. Ó, eu deixei aqui as palavras marcadinhas, né, na lousa, eu deixei o significado apagado de preto, né, porque eu vou mostrar, vou revelar essas palavras pra você uma a uma, eu coloquei elas aqui mais ou menos em ordem alfabética, tá? Primeira palavra, essa aqui eu não vou nem pronunciar pra não dar nenhuma evidência do que a palavra significa. O que que você acha que ela significa em português? Com qual palavra do português ela se assemelha? Ela é similar? Talvez você pense, ah, essa aí parece a palavra argumento, né, ó, falta só uma letra, né, argumento, mas na verdade essa aí é a palavra argument. E a palavra argument, ela tem o significado de discussão. Peraí, deixa eu ver aqui onde é que eu tiro essa cor aqui agora. Peraí, aqui, peraí, aí, aí, então é a palavra discussão em português, argumento. Então, olha aqui, um grande exemplo, uma palavra que parece muito uma palavra em português, né, ó, por uma letra só, né, só que ela tem um significado completamente diferente. Então, é discussão, tá, pode ser tanto uma discussão de uma briga mesmo, como uma discussão simplesmente você tá conversando sobre um assunto, ok? Essa palavra argumento. A seguinte aqui, ó, a palavra é igualzinha ao português, né, a escrita. A pronúncia é agenda, agenda. E a palavra agenda, ela é diferente da palavra que nós temos em português. Ela significa pauta ou discussão, né, então, por exemplo, se você for falar qual é a pauta do dia, qual é a discussão do dia, né, vamos supor, numa reunião. Então, essa é a palavra agenda, né, a pauta da reunião, a discussão da reunião, agenda. Você pode falar também uma agenda política, né, como se diz. Então, a political agenda, alright? Essa palavra aqui, a pronúncia dela é actually. Actually. E o que que você acha que ela significa, né, qual palavra do português ela parece? Actually parece atualmente, né, mas, na verdade, ela é a palavra na verdade, que eu acabei de dizer. Actually, alright? Então, actually significa na verdade. A palavra atualmente seria currently. Se escreve assim, ó. Currently. Essa é a palavra atualmente, ok? A quarta palavra aqui, assist. Assist. Essa parece a palavra assistir em português, né, mas você sabe, ou imagino que deve saber, que a palavra assistir é watch. Então, não pode ser essa. O que significa, então, a palavra assist? Assist significa ajudar, né? Você pode até, em português, dizer assistir, né, quando você assiste a uma pessoa, você ajuda a uma pessoa. So, that's the verb assist. Esse é o verbo ajudar, ok? Você tem também o verbo help, né, mas assist, por exemplo, você usa, quando você tá falando, ah, eu vou ajudar uma pessoa num trabalho. Você pode falar help, mas pode dizer também assist. Por exemplo, um atendente de loja, né, ele vai ajudar. Ele pode falar, how can I help, ou how can I assist you, né, como eu posso te ajudar, te assistir. Então, é um jeito mais chique, mais sofisticado de dizer o verbo ajudar. Aí, aqui, attend. Aí, você fala, ah, Rafa, essa é moleza. Attend é atender, né, tipo, atender o telefone. Isso é o que ela parece, mas não é o que, de fato, ela é. A palavra attend significa assistir ou participar, né, Então, não é assistir, como o exemplo que eu dei aqui em cima, de ajudar, não. É assistir, por exemplo, assistir uma aula, assistir uma palestra, né, como também pode ser aqui o participar, né, participar de uma aula, participar de uma palestra, de uma reunião. Então, é esse o sentido da palavra attend, ok? Por exemplo, eu vou dizer, numa aula, seja numa escola ou numa faculdade, a gente usa o verbo attend. Por exemplo, I didn't attend class. I didn't attend class. Eu não assisti a aula, né, ou eu não estive presente, eu não fui à aula. I didn't attend class. I didn't attend the meeting. Então, eu não fui à reunião, eu não estive presente, eu não assisti, eu não participei da reunião. Esse é o verbo attend. Tô vendo aqui o Olavo, falo o Rai Rafa, falo Olavo, beleza, seja bem-vindo. A seguinte aqui, deixa eu apagar esse meu exemplo. Essa palavra aqui, que palavra parece essa no português? Você vai falar, Rafa, isso aí é mole, isso aí é cafeteria, né, igualzinho o do português, né? Bom, na verdade, a palavra cafeteria, né, cafeteria, por exemplo, você pode falar school cafeteria, é o refeitório, né? Então, ele não é exatamente uma cafeteria. Ele tem a ver com refeição, né, com comida, mas é que a palavra refeitório, quando você tem um lugar grande, por exemplo, numa escola, o refeitório de uma faculdade, o refeitório de uma empresa, né, as empresas que disponibilizam um espaço para os funcionários comerem. Então, esse é um refeitório, esse é um cafeteria, ok? A palavra cafeteria mesmo, em inglês, você vai dizer coffee shop, coffee shop, ok? Lá, por exemplo, a Starbucks é um coffee shop, alright? Eu ia dar mais uma explicação sobre isso aqui, mas agora eu esqueci, daqui a pouco eu lembro e aí eu falo para vocês. Essa aqui, college, college, tem a ver com esse assunto que você está pensando, é relacionado a escolas, né? Aí você vai falar, Rafa, então é mole, já sei, isso aí é colégio, né? Mas não, a palavra college é a palavra faculdade, em inglês. Então, não confunda, tá? Se você quiser dizer colégio, né, o colégio nada mais é do que o ensino médio. Então, a gente chama de high school. Então, isso aqui é o ensino médio. High school, ok? Agora, quando você ouvir a palavra college, aí a gente está falando de faculdade. Essa aqui talvez seja a mais fácil de confundir, né? A mais frequente. Agora, essa seguinte aqui. Ah, Rafa, essa aí é mole, essa é a palavra data, né? Por exemplo, dia de hoje, a data de hoje. Não! Primeiramente, a pronúncia é deira. Deira. Então, perceba que eu estou pronunciando com som de R, né? Deira. Dessa forma aqui, ó. Deira. Dois sons de an. Então, a pronúncia mais comum para um americano, por exemplo, vai ser deira. Deira. Ok? Você pode pronunciar com T, se você preferir. Só saiba que a maioria dos nativos vai pronunciar com som de R. Deira. E essa aqui é a palavra dados. Não é o dado que se usa num jogo, por exemplo. Não, é o dado. Dado de computador, né? Ou então, os dados de uma pessoa. Aos meus dados, as minhas informações pessoais, né? Essa palavra em inglês é deira. Ok? Agora, se você me perguntar. Rafa, como eu digo a palavra dados, que eu uso num jogo de tabuleiro, né? Essa palavra em inglês se diz dies. Ok? Isso aqui são os dados de jogo. Vou colocar aqui entre parênteses. Ok? Espera aí que o Word corrigiu aqui a palavra. É assim, ó. Dies. Ok? Lembrando que essa palavra não tem S. Você não pode falar dies. Não. Essa palavra já é o plural. Porque o singular dela é apenas die. Aí você vai falar, Rafa, mas essa aqui não é o verbo morrer? Sim. Mas também é a palavra dado em inglês. Ok? Lembrando, se você está pensando. Nossa, que confuso isso. Eu não vou saber. Quando eu ver essas palavras em inglês, eu vou confundir. Como eu vou saber qual é qual? Calma, amiguinho. Não se desespere. Lembra que eu fiz uma live há umas duas semanas atrás. Mais ou menos, quando eu comecei o aquecimento, né? Do 2023 Fluente. Eu fiz uma live justamente falando sobre as palavras similares em inglês. Primeiro eu mostrei em português. Como a gente tem em português várias palavras que tem vários sinônimos, né? Tem várias definições diferentes. E depois eu mostrei a mesma coisa em inglês, né? Então eu mostrei em português para te mostrar que essa coisa acontece no nosso próprio idioma. E você nunca confunde. Por quê? Por causa do contexto. Por exemplo, se eu falar apenas a palavra manga. Se eu falar essa palavra solta, sem colocar numa frase. Você pode achar que eu estou falando, por exemplo, da manga à fruta, né? Mas, por exemplo, eu poderia estar falando da manga da camisa, né? Você não sabe necessariamente do que eu estou falando. Eu precisaria colocar a palavra dentro de uma frase. E assim que eu colocar na frase, você não vai confundir, né? Se eu falar, ah, ontem eu comi uma manga. Eu não peguei a manga da camiseta e comi. Não, é óbvio que eu não fiz isso, né? Então, se eu estou falando eu comi uma manga, é porque eu estou falando da fruta, né? Agora, se eu falar, ah, essa manga é muito comprida, né? É óbvio que eu estou falando da manga da camiseta. Eu não poderia falar da manga fruta, né? Porque você não fala que uma manga, ela é comprida. Você fala que ela é grande, né? Cumprida, não. Por exemplo, uma banana, você pode dizer que é comprida. Agora, uma manga, não, né? Então, você não confunde as palavras por causa do contexto. A mesma coisa aqui. Então, você pode pensar, pô, eu vou confundir, Rafa. Eu não vou saber aqui, dai, dai. Eu não vou saber se dai é o verbo morrer ou se é a palavra dado. É óbvio que você vai. Você vai saber pelo contexto, né? Se eu falar, ah, be careful, you're gonna die, né? Cuidado, você vai, você vai dado? Não, você vai morrer. Só pode ser o verbo morrer, né? Então, ó, o contexto deixa bem claro. Agora, se eu falar, please bring me a die, né? Por favor, me traga um, me traga um morrer? Não, é me traga um dado, né? Só pode ser, não tem como ser outra possibilidade. Então, se você perdeu essa outra live que eu fiz, eu não vou lembrar o número agora, foram, ah, foram várias lives, né? Foram mais de 30 lives que eu fiz nas últimas semanas. Dá uma olhada lá pelo título. É, palavras semelhantes, como não confundiram, é uma coisa assim. Foi uma live super legal que eu fiz e vale a pena você dar uma conferida. Ela vai ser mais ou menos um complemento dessa live de hoje, tá? Tô vendo nos comentários aqui, o Luiz falando, I have a Lacoste black t-shirt too. Então, ele tá falando que ele também tem uma camiseta preta da Lacoste, né? Essa camiseta quem me deu, inclusive, foi um aluno, o Lucas. Ele me deu de... foi de Natal, eu acho, né? Não desse ano, tá? Do ano anterior. E me ajudou muito. Vocês podem ver que eu uso bastante essa camisa. Tô sempre gravando vídeos com ela e tal. Na época, era uma das poucas camisas sem estampa, sem desenho que eu tinha, né? Tem só um jacarezinho pequeno aqui. Então, é isso. Então, os alunos que quiserem mandar presente serão sempre muito bem aceitos, tá bom? A Mai falou, dependendo do sentido da frase, você entende o que você significa, né, Rafa? Exatamente. Então, o contexto, o restante da frase, você vai saber qual é a palavra, Mai. Não existe nenhuma situação em que seja possível confundir, né? Por exemplo, a palavra morrer com a palavra dado. Não tem como confundir. Ah, é uma frase em que poderia ser qualquer um dos dois. Não tem como, né? Então, é isso. A palavra deira significa dados. Dados ou de computador ou dados pessoais de uma pessoa, né? Dados de uma empresa, qualquer tipo de dado. Agora, dá uma olhada nessa palavra aqui. Essa palavra é muito semelhante a uma outra palavra do português. Você deve pensar, pô, eu acho que eu sei o que é, hein, Rafa? Eu vou adivinhar, eu vou adivinhar. Essa aí é a palavra esquisito. Certo? Tô certo? Bom, a pronúncia se parece muito. A pronúncia é exquisite, exquisite. Mas dá só uma olhada na tradução dessa palavra. Ela significa belo ou então refinado, né? É bem diferente de esquisito do português, né? Então, é isso. Exquisite, exquisite. Então, em português, se eu falo pra alguém, ah, você é esquisito? Isso é uma coisa ruim, né? Isso é uma ofensa. Agora, em inglês, se você fala pra pessoa, you are exquisite, aí não. Aí é uma coisa boa, né? Você está elogiando a pessoa, certo? Tô vendo ali a Mai falando, ó, the queen died, né? Aí seria no passado, Mai. The queen died, né? Morreu. Verbo conjugado no passado. Mas é exatamente. Então, esse exemplo que você deu serve pra exemplificar isso que eu tô falando, né? Não seria, não faria sentido dizer a rainha dado. Não. Só pode ser a rainha morreu, né? Então, é essa, você pegou a ideia. Exatamente isso. O contexto vai te ajudar, né? Exquisite, chic, né? O Luiz falou, é boa, é outra tradução também, né? Em vez de refinado, eu poderia colocar chic, melhor. Gostei mais da sua tradução, Luiz. Aí o, como é o seu nome? A Dione, é isso? Falou exótica, especial, refinado, exótico. Também é uma boa tradução pra exquisite, né? Curiosidade, em espanhol, é o mesmo sentido do inglês. Exatamente. Em espanhol também tem a palavra esquisito, que não é o esquisito do português, né? É nesse sentido, refinado, uma coisa chique. Alright? Agora, a seguinte. Essa aqui eu quero ver vocês adivinhar. Tô vendo que tem um pessoal bem esperto, que tem bastante vocabulário aí, né? Tô vendo a Dione, o Luiz, já sabia algumas palavras. Quero saber se vocês vão adivinhar essa palavra aqui. A pronúncia dela é fabric. Fabric. Coloca aí nos comentários. Vocês sabem o que fabric significa? Não é a palavra que parece no português. Não é a palavra fábrica, né? Você sabe, você deve saber, que a palavra fábrica é factory. Isso aqui é fábrica, né? Uma fábrica de móveis, uma fábrica de, sei lá, de carros, né? Então, isso é factory. Tô vendo ali. Olha só o Luiz, como ele é esperto. Olha só, ele já sabia. É isso mesmo, Luiz. Parabéns. A palavra fabric é tecido. Exatamente. A Neuza também sabe. Ah, não. Vocês estão vendo no Google. Não é possível. Vocês estão assistindo a live com o computador aberto do lado, vendo no Google, né? Ah, esses alunos são espertos demais, assim, não tem graça. Mas, exatamente, fabric é tecido. Mas não é qualquer tecido, por exemplo. Não é esse tecido aqui, por exemplo, da minha roupa, que é um tecido maleável, mole, suave. Fabric é um tecido mais consistente, mais duro, né? Por exemplo, um tecido usado para fazer uma tenda. Um tecido usado para fazer até mesmo uma cadeira, né? No caso, essa minha cadeira aqui é material sintético, mas antes eu tinha uma cadeira que ela era aquele tecido mais grosso, sabe? O estofado mais grosso, aquele tecido é o fabric, né? Se eu estiver falando desse aqui, esse aqui é cloth, né? Então, tecido normal de fazer roupas é cloth. Agora, o tecido mais duro, que você vai usar para fazer uma lona, para fazer uma tenda, para fazer uma cadeira, um estofado, essa, sim, é a palavra fabric. Deixa eu ver o Luiz falou. Não mesmo, sabia já. Olha só, tá ligeiro, hein? Vocês estão ligeiros demais. Então, a próxima aqui. Se vocês sabiam fabric, vocês vão saber o que é idiom. Tenho certeza, né? Essa palavra é mais comum. Quem estuda inglês já ouve essa palavra com uma certa frequência, né? Se você usa dicionários em inglês, você já viu também essa palavra. Então, a palavra idiom é a palavra que a gente usa para expressões, né? Assim, na verdade, são expressões aquelas feitas de duas ou três palavras. Sabe quando você pega duas palavras em inglês, que têm significados diferentes, junta, e ela forma uma outra palavra, isso é um idiom. Ou, dependendo do contexto, pode ser um phrasal verb, né? Ele tem alguns nomes diferentes. Mas é isso. Como disse o Luiz, uma expressão idiomática, né? Isso é um idiom, ok? A próxima aqui, injury. Essa aqui eu acho que vocês vão saber também. Assim perde a graça. O que é um injury? Vamos ver se vocês sabem. Injury parece... Qual a palavra que ela parece em português? Parece a palavra injúria, né? Se você vê ela, você fala, não, isso aqui é injúria, né? Mas não. Injury é a palavra... Deixa eu ver... Ó, ferimento, feridos, exatamente. Então, injury é ferimentos. A palavra ferimentos em inglês, ok? Então, essa aqui também muda um pouquinho, né? É bem fácil de confundir essa aqui com outra, com injúria, por exemplo. Luiz está muito esperto. Agora eu quero ver se essa aqui ele sabe também. Essa aqui não é todo mundo que sabe. O verbo intend. O que é o verbo intend? Coloque aí nos comentários. Vamos ver, Luiz. E quem mais souber, né? Se a Neuza souber, se a Dione souber, coloque aí, eu quero ver se vocês conhecem a palavra intend. Ela parece a palavra entender do português, concorda? No entanto, ela tem um significado completamente diferente. Estou fazendo uma horinha aqui para ver se alguém vai colocar nos comentários. Não colocaram. Acho que talvez essa aqui vocês não saibam. Então, a palavra intend é a palavra pretender em português. Luiz colocou intend igual não estou lembrando. Ah, essa aí ele não sabia, mas provavelmente você conhecia, né? Mas só não lembrava. Mas é isso aí, Luiz. É a palavra pretender, né? E depois, vocês vão ver aqui mais para frente, nessa mesma live, eu vou mostrar para vocês a palavra pretend. Tem o verbo pretend em inglês, que parece a palavra pretender, mas não é. É um dos erros que os alunos mais cometem. Eles falam, ah, amanhã eu pretendo fazer tal coisa, né? Aí o aluno diz, tomorrow I pretend, e não é. Pretend não é o verbo pretender, né? Mas eu já vou mostrar para você daqui a pouco. O verbo pretender é o verbo intend, ok? Essa aqui é a palavra journal. Ah, essa aqui você vai falar, não, Rafa, isso aí você está de brincadeira. Essa é a palavra jornal, tenho certeza. Não tem como ser outra coisa, né? Porém, não. Olha lá, o Luiz já disse para vocês. Journal é a palavra agenda. Então, agenda que você escreve, né? O diário a gente pode colocar, né? Você faz suas anotações ali. É um arquivo pessoal seu, vamos dizer assim, né? Então, você viu que aqui em cima eu mostrei a palavra agenda, que significa, na verdade, pauta ou discussão. Agora, a palavra agenda em si, em inglês, a gente usa journal. Então, vamos supor que você tem um caderninho que diariamente você escreve o seu diário, né? Isso é um journal. Ou que você escreve ali os seus compromissos, né? A sua agenda. Então, isso também é um journal, ok? Estou vendo ali, sinônimo de schedule, quase, né? É, schedule é mais uma agenda já no sentido de uma coisa que está agendada e não o livro, né? Ou não o caderninho. Então, se você tem um caderno onde você escreve as suas atividades, o horário, aquilo lá não é um schedule, né? Aquilo lá é um journal. Agora, se você disser a sua agenda, ah, a minha agenda é muito corrida, a minha agenda é muito ocupada, eu sou muito ocupado, muito sem tempo. Aí, essa é a palavra schedule, ok? Não é bem o sinônimo ali, o Luiz disse, exatamente. Lecture. Agora, a palavra lecture. O que que parece isso? Parece leitura, talvez, né? Mas, não, a palavra lecture significa palestra, né? Então, você... Dá pra gente misturar aqui duas palavras que a gente aprendeu nessa aula. Lembra que a gente viu a palavra comparecer ou assistir, né? Era essa aqui, ó. Cadê? O verbo attend, né? Então, eu posso misturar as duas de dizer attend a lecture. Então, assistir ou participar ou comparecer em uma palestra. Attend a lecture. Assistir uma palestra, ok? Essa aqui, legend. Legend parece a palavra legenda em português, certo? Parece só, mas, na verdade, é a palavra lenda, né? Então, não é a palavra legenda. E se você ficou na dúvida, como diz legenda, né? Aquela legenda que a gente assiste no filme, né? A legenda em português. É a palavra subtitles, certo? Então, isso aqui é uma legenda de filme, vamos colocar assim. Ok? É a palavra subtitles. Agora, a palavra legend é a palavra lenda, ok? A seguinte é lunch. Lunch. Ó, tô vendo que tem várias pessoas acertando aí. A Marina também falou ali que era uma lenda. A palavra lunch parece o quê? Parece lanche. E assim, de certa forma, tá ali na mesma área, porque lanche também tem a ver com comida. Mas, na verdade, lanche é o almoço, certo? Então, não confunda. Isso aqui também é muito fácil de um aluno confundir, né? Achar que lanche é a palavra lanche em português, mas é almoço. Então, a palavra lanche seria snack. Isso sim é o que a gente chama de lanche em português. Pode ser tanto o lanche, a refeição do dia, por exemplo, o lanche da tarde, né? O café da tarde, como também a comida em si, né? Então, eu vou comer um hambúrguer, um lanche. Eu posso chamar isso de snack, ok? Ali, ó. A Marina sabia também que era almoço. All right. Agora, a seguinte aqui, mayor. Palavra mayor, vocês vão falar? Não, mayor é maior. Já sei, essa aí é facinho, né? Mas, não. A palavra mayor, vamos ver se alguém sabe. Vocês estão bem espertos, sabendo quase todas. Essa aqui não é tão comum, né? Então, talvez vocês não saibam. Estou vendo ali, o Luiz está falando. Tem uma expressão com lanche bem interessante. Diga aí, Luiz. E já me disse também o que é a palavra mayor. Estou vendo? A Maria Goretti também sabia que lanche era almoço. Maravilha. Então, a palavra mayor significa... Na hora que eu estava falando, a Marina colocou. Exatamente, Marina. Prefeito. É isso aí. Palavra mayor é a palavra prefeito. O prefeito de uma cidade. All right. E a palavra maior, Rafa, como se diz? Você diz bigger, né? Então, isso aqui é maior. Ou vou colocar assim, ó. Maior que. Então, maior que é alguma coisa. Maior que você. Maior que aquilo. Maior que isso. E você também tem the biggest. Que aí aqui seria o maior. Especificamente com o. O maior, por exemplo. O maior de todos, né? O maior, sei lá. O maior problema que eu tenho. The biggest problem I have. Certo? Então, a gente tem essa diferença. Você tem maior, comparando, né? Maior que isso, maior que aquilo. E você tem o maior, né? Falando de forma superlativa, né? Então, esse é o maior de todos, certo? Então, você tem essas duas opções aqui. Em português, nós usamos a mesma palavra, né? Você só adiciona a letra o antes, né? Mas em inglês, você sempre vai ter palavras diferentes. Para a forma comparativa e para a forma superlativa, né? Mas enfim, seguindo aqui. A seguinte, notice. Notice. Então, perceba que eu estou pronunciando aqui com R, né? Como é o costume de americanos sempre trocar os tês por R's ou então um por D's, né? Mas na verdade, todo D pronunciado mais rápido vira um R. Então, já compensa você falar um R logo de cara, né? Estou vendo ali os comentários. O Luiz falou. Lost the lunch. Seria vomitar. É interessante. Eu não conhecia essa, né? Lost the lunch. Perdi o almoço. No sentido de que eu vomitei, então eu perdi o almoço. Faz sentido. Eu não conhecia essa. Confesso, né? A Mai disse. The biggest teacher, né? O maior professor. Aí, assim, talvez humildemente, pensando, você estaria falando de mim? Talvez. Se for, você diria the best, né? Você pode até dizer the biggest. The biggest teacher. Mas em inglês é melhor a gente usar the best mesmo, ok? Aí a Marina está falando que notice é aviso. Sim, é aviso. E também pode ser o verbo notar, né? Então, se for, por exemplo, I have a notice for you. Eu tenho um aviso pra você, né? Nesse caso, seria até melhor usar a palavra warn, né? Que é uma outra tradução de aviso, né? Mas, por exemplo, notice, né? Você recebeu um aviso, recebeu uma mensagem. Mas aqui eu coloquei apenas como verbo notar. Você notou? Você percebeu alguma coisa? Então, esse é o verbo notice. Depois nós temos parents, que obviamente é a palavra parentes, né? Não, parents não é parentes. Também são membros da família, mas parents são os seus pais, ok? Então, essa é a palavra parents. E se você quiser saber, a palavra parentes é relatives. Relatives. Então, isso aqui são os parentes em inglês. Relatives. Estou vendo ali a Mary Ellen, é isso mesmo o seu nome? Diz-se por que a letra A tem o som de EI e também o som próprio de A? Como saber a hora certa de pronunciar? Certo. Então, eu vou dar um exemplo pra você, ó. I live in a house. Então, aqui você vê que eu estou usando e você colocou... Deixa eu só ver o seu comentário aqui. Você colocou do jeito certo mesmo, né? Você colocou o som de EI. Não, você colocou a letra. Na verdade, A seria uma palavra, né? Então, isso aqui significa um. Então, eu estou dizendo, ó. Eu moro em uma casa. Eu moro em uma casa. Certo? Então, aqui o A significa um ou uma. Beleza? Quando eu digo só a palavra isoladamente, então eu não vou dizer que isso aqui é uma letra, tá? Eu vou dizer que isso aqui é uma palavra. Porque, de fato, o E, né? Então, quando eu estou falando apenas a palavra sozinho na frase, eu posso dizer EI. Ah, então essa aqui é a palavra EI. Certo? Agora, quando está no meio da frase, que eu preciso pronunciar de forma mais rápida, aí o som muda e o som vira ã. Aí fica I live in a house. Então, ó. Eu consigo emendar e fazer isso aqui passar de forma mais desapercebida. Porque, de fato, não é uma palavra importante da frase, né? E todas as palavras que não são importantes, normalmente a gente faz de forma mais corrida. Então, fica I live in a house. Fica muito mais fácil de pronunciar do que I live in a house. Não, fica mais difícil assim, né? Aí, mas vocês viram que até mesmo nessa aula, em algum momento aqui, eu não lembro exatamente quando, eu acabei pronunciando como EI, né? Eu pronunciei dessa forma assim, EI, né? Quando que a gente faz isso? No meio da frase. Quando você está enfatizando a frase por algum motivo, né? Então, por exemplo, eu lembro que a situação foi em algum momento dessa aula que eu estava lendo a frase e eu estava lendo um pouquinho devagar. Nesse caso, a gente costuma enfatizar e pronunciar como EI, né? Outro caso, vamos supor que eu digo para você, there is a house... Não, vou pensar no outro exemplo aqui, um exemplo melhor. É, vamos supor, eu falo para você. Can you... Can you please... Can you please... Deixa eu pensar em uma frase aqui. Can you please bring me a pan? Você pode, por favor, me trazer uma caneta? É isso que essa frase significa. Can you please bring me a pan? Então, aí você vai lá e traz duas, três. Vamos supor que você saiu e você comprou, né? Você foi para a rua, passou para uma papelaria e comprou umas duas, três canetas, né? E aí você chegou em casa e falou, ó, toma aqui as suas canetas. Eu falo, não, mas eu não te pedi três canetas, eu pedi uma só, né? Então, eu poderia dizer, I didn't ask for three pans. I said I want a pan, né? Aí eu poderia enfatizar e dizer ei, ou eu poderia até trocar e usar o número um. I asked for one pan. Entende? Então, são esses os casos, são essas as situações em que eu pronunciaria o ei de fato como ei. Quando eu estou enfatizando ele na frase, eu estou querendo dar um destaque para ele na frase por algum motivo. Beleza? Acho que deu para entender, né, Mari? Me avisa aí, senão eu te explico novamente. Voltando aqui. Então, é isso. Estou vendo o pessoal tudo colocando aí nos comentários. Exatamente. Parents são os pais. E se você quiser dizer os parentes, né? Os primos, tios, tias, a gente usa a palavra relatives, ok? Agora, seguindo aqui, prejudice. O que parece a palavra prejudice? Parece a palavra prejudicar, concorda? Mas ele só parece, porque na verdade prejudice é a palavra preconceito, né? Prejudice. Inclusive, tem um livro famosíssimo da literatura inglesa que chama-se Pride and Prejudice. Orgulho e preconceito, né? Pride and Prejudice. É uma obra famosíssima, né? Se vocês têm hábito de leitura, se vocês conhecem literatura americana, inglesa, provavelmente vocês já ouviram falar desse filme, né? Desse livro e que tem filme, série, também tem várias adaptações, né? Tem, inclusive, um que chama-se Orgulho, Preconceito e Zumbis, né? É ridículo, é uma adaptação da obra original, né? Que coloca zumbis na história. E aí tem tanto o livro como também o filme dessa obra, né? Pride, Prejudice and Zombies é o nome original. Certo? Então, chegando aqui, ó, pretend. Lembra que eu falei dele? Pretend parece o verbo pretender. Mas, na verdade, o que ele significa? Pretend, na verdade, é o verbo fingir. Ok? Olha lá, a Marina conhece. A foca é da Jenny Austin, exatamente. Jenny Austin é autora do Pride and Prejudice. Então, ela conhece essa obra já, né? Pretend é o verbo fingir, certo? Então, você não pode falar, I pretend to visit my family, né? Por exemplo, eu pretendo visitar minha família e usar o verbo pretend. Não, pretend é fingir. Se você usar ele, você vai ter dito, eu finjo visitar minha família. E não é isso que você quer dizer. Então, esse aqui é um dos verbos que eu vejo mais as pessoas confundirem, né? Porque ele parece muito pretender. Mas, na verdade, ele é o verbo fugir, né? A Lúcia Veiga está falando, eu posso entrar? Onde, Lúcia? Onde você quer entrar? Você quer entrar aqui na live comigo ao vivo? Se for isso, não é possível. Porque eu estou fazendo a live pelo computador. Não estou fazendo pelo celular, né? E quando eu faço a live pelo computador, eu não consigo permitir que alguém entre aqui ao vivo comigo. Beleza? Mas, ó, sábado à noite, a última live de aquecimento para o 2023 Fluente vai ser uma live com participação de vocês. Sábado à noite, vocês vão aí estar tomando uma cerveja, comendo uma pizza e vão estar assistindo a live participando comigo. Vocês vão entrar ao vivo e vão conversar comigo, tá? Assuntos diversos. O que vocês quiserem. Praticar inglês, tirar dúvida, qualquer coisa. Isso será a live do sábado às 20h45. Talvez eu faça até um pouquinho antes. Faça um pouquinho mais cedo no sábado. Provavelmente farei às 19h. Tá bom? Então, se é isso, Lúcia, que você perguntou, sábado será o momento para você participar. Lembrando que as lives que geralmente eu faço com a participação de vocês são muito legais, né? Eu fiz uma vez uma live em quatro pessoas, eu e mais três, né? Tá o Jarbas, meu amigo, o Claude Sir, que inclusive se tornou meu aluno depois, né? E tinha um outro, o Rafa, também entrou. Cada um estava num lugar do mundo. Eu aqui no Brasil. O Jarbas lá nos Estados Unidos. O Claude Sir estava na Irlanda. E o outro, o Rafa, estava em Londres, na Inglaterra. A live foi demais. Falamos em inglês o tempo inteiro. E é isso que nós faremos no sábado, beleza? A Lúcia perguntou que horas. Provavelmente às 19h, tá, Lúcia? Eu vou avisar antes, pode ficar tranquila. Mas provavelmente será às 19h. Ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui, estamos quase acabando. Já estou na letra P. Ó, falta pouquinho. Faltam cinco palavras. Esse verbo aqui, esse é o clássico, né? Esse aqui é o que todo mundo confunde. A palavra push. 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 Coloquem aí nos comentários o que significa de fato a palavra push. Não é a palavra puxar, né? Por quê? A palavra puxar é a palavra pull. Isso aqui sim é puxar. Ok? Então, a palavra push, o que é? Estou fazendo aqui uma hora. Estou enrolando para ver se aparece nos comentários. Enquanto vocês não colocam aí para mim, eu vou pedir os likes na live. Estamos aqui com apenas absurdos 29 likes. Isso é pouquíssimo para uma live com toda essa qualidade, né? Em que eu estou tirando todas as dúvidas que vocês têm sobre os falsos cognatos, né? Então, eu acho que nós podemos pelo menos chegar a 50 lives. Estamos em 29. Se cada uma das pessoas aqui apertar pelo menos uma vez o botão de live, a gente vai tranquilamente passar dos 50 likes, né? Estamos em 33 pessoas assistindo aqui. Então, é like de sobra. Enquanto isso, vou voltar aqui. Enquanto eu aguardo os likes de vocês. Estou vendo ali todo mundo falando, a Cecília, a Mai, a Lúcia, falando que é empurrar. Exatamente. O verbo push é o verbo empurrar. Quem nunca, né? Está chegando numa loja em que a loja está fechada, ali a porta fechada por causa do ar-condicionado e você vê a plaquinha, geralmente a plaquinha, mesmo aqui no Brasil as plaquinhas às vezes estão escritas em inglês, né? E está escrito push e você vai lá e puxa, né? Porque aquilo dá um nó na nossa cabeça. A gente não consegue às vezes ter o raciocínio rápido, né? E a gente vai lá e acaba fazendo isso, acaba puxando. Então, esse aqui também é um dos mais comuns, né? Que a gente confunde e às vezes confunde até sem querer, né? Ali a Valéria também falou empurrar, o Joel, o pessoal está todo ligeiro. Está todo mundo sabendo. Realize. Vamos ver se esse aqui vocês conhecem. Realize também é um verbo. Não é o verbo realizar. Ele parece muito, né? Mas não é o verbo realizar. realizar, na verdade, realize é o verbo perceber. Perceber. Realize. Ok? Vocês já conheciam esse aí? Digam aí nos comentários. Essa palavra aqui, tem duas traduções, né? Ela tem duas pronúncias, depende do que eu quero dizer. E ela tem duas traduções. Uma é igualzinho ao português. E a outra não. A outra é completamente diferente. Certo? Então, essa aqui é a palavra, eu vou dizer as duas pronúncias dela. A primeira é a pronúncia record. Record. Né? E essa aqui, sim, é realmente o que parece. É o que a gente, em português, chama de record. Né? Então, por exemplo, aquele cara quebrou o record. Né? O teacher Rafa quebrou o record de lives em dois meses, né? Mais de 30 lives em dois meses? Não, bem menos que isso, né? Mais de 30 lives em 30 dias, né? Então, o Rafa quebrou o record, né? Se for isso, aí beleza. Aí a pronúncia está correta. A pronúncia record. E aí a tradução é igualzinho ao português. Mas aqui, eu estou dizendo a palavra record. Record. Perdão, já até confundi a pronúncia. Record. Record. Como disse ali o nosso amigo Joel, é o verbo gravar. Certo? Então, por exemplo, toda vez que eu gravo uma aula, que eu gravo um vídeo pra vocês, então, eu estou recording, né? Eu estou gravando. Record. Certo? E também pode ser a palavra registro, né? Então, eu tenho um registro disso. Eu tenho... I have a record. I have a record. Né? Nesse caso, até as duas pronúncias poderiam ser usadas, né? Então, pode ser isso, registro de vídeo, ou então o vídeo em si, né? A gravação. Esse é o verbo record, ok? Ali a Cecília falou que é retornar. Na verdade, não. Na verdade, não. Cecília, é o verbo... Ah, é que você já está adiantando. Entendi. Olha só, você já está na palavra seguinte. Cecília é ligeiraça, justamente. Então, a palavra resume, que é essa próxima da lista, como disse a nossa amiga Cecília, é o verbo retomar ou retornar, como ela colocou, ou também reiniciar. Exatamente. Ela estava com já pensamento na frente, eu que estava atrasado, certo? Então, resume não é resumir, certo? Resume é retornar ou retomar, ou então reiniciar. E a última aqui, para a gente encerrar, e essa aqui vocês que vão me dizer. Vocês estão muito espertos, e aí vocês vão encerrar a live com chave de ouro. Cecília, diga para mim. Joel, Augusto, digam para mim. O que é o verbo support? Não é a palavra suportar, porque o verbo suportar em inglês é stand. Tanto, por exemplo, de suportar uma pessoa chata, suportar uma situação, suportar qualquer coisa. Então, esse é o verbo stand, ok? Agora, a palavra suporto, o que ela significa? Estou aguardando aí nos comentários. Enquanto vocês escrevem para mim, quero lembrá-los que essa live faz parte do aquecimento do 2023 Fluente. 2023 Fluente é o evento que eu farei na semana que vem. Segunda, quarta e sexta, dia 6, 8 e 10 de fevereiro, onde eu vou ensinar para você a metodologia que é capaz de te deixar fluente em inglês em apenas um ano, mesmo que você esteja começando o nível zero, mesmo que você já tenha tentado aprender inglês antes, mesmo que você já tenha 40 anos ou mais. Eu vou mostrar tudo isso para você no evento gratuito, 100% online, você vai assistir aí da sua casa, que é o 2023 Fluente. Para você participar, você só precisa fazer a sua inscrição. O link está na minha bio, a gente encerrando a live aqui, falta só mais uma palavrinha, a gente já vai encerrar a live. Você aperta no link que está ali na minha bio e faz a sua inscrição. E na semana que vem, eu vou mandar o link para você assistir a primeira aula, já na segunda-feira, beleza? Então é isso, façam a sua inscrição, se você quer ficar fluente em inglês ainda no ano de 2023, você não pode perder o 2023 Fluente de forma alguma, beleza? Então vamos lá, voltando aqui, eu já vi que vocês já deixaram nos comentários, né? Primeiro ali o Olavo falou, Na verdade, Olavo, a palavra é resume, né? Então seria essa aqui, ó. Opa, peraí. Tinha colocado a tela errada aqui, coloquei uma tela toda preta, né? Vocês não estavam vendo mais nada. Então é a palavra resume. Essa aqui, ó, e ela é acentuada, porque ela é uma palavra que vem do francês e ela tem dois acentos na palavra. Essa aqui é a palavra resume, que significa currículo. Certo? A outra, outro sinônimo de currículo é CV, que é Curriculum Vitae, né? Curriculum, Curriculum, assim, né? Vitae. Então isso aqui também é currículo. A palavra resume é a palavra que se usa nos Estados Unidos. A palavra Curriculum Vitae, ou então CV, né? Eu posso usar só as iniciais, inclusive é bem mais comum. Essa é usada na Inglaterra ou no Reino Unido de forma geral, né? E nos outros países também, Austrália, Nova Zelândia, se usa CV, certo? Então a palavra é outra pronúncia e outra palavra. Resumê. Beleza, Olavo? Mas você acertou a outra, deixa eu apagar aqui. Você acertou a última, de fato. Support é o verbo apoiar ou torcer, né? Aqui eu coloquei como torcer, né? Apoio ali também é que vocês estão colocando, não como verbo, né? Vocês estão colocando como substantivo. Então apoio, ou então apoiar, né? O verbo, ou então torcer. Então exatamente, essas são as traduções da palavra support. Pode ser apoio, pode ser o verbo apoiar, pode ser a palavra torcer também, o verbo torcer. O Fábio falou, entrei na metade, gastei muito, vou tentar pagar a próxima por inteiro. Não entendi o que você quis dizer, Fábio. Vou ler de novo aqui para ver se eu entendo. Entrei na metade, imagina que você está falando na metade da live, né? Gastei muito. Gastou muito o quê? Muito dinheiro? Mas gastou onde? Vou tentar pegar a próxima por inteiro. Ah, você falou gostei. Entendi, é que você ditou errado, o corretor te corrigiu aí, né? Corrigiu errado. Quer dizer, gostei muito, vou tentar pegar a próxima por inteiro. Ah, agora sim entendi. Perdão, Fábio. Mas beleza, maravilha. A gravação da live vai ficar disponível, né? Terminando aqui a gravação já uns minutinhos depois já fica disponível para vocês. E já fiz uma live de manhã, você pode também assistir a gravação. E às 8h30, essa noite, teremos a terceira e última live do dia. Três vezes por dia faremos a live aqui de hoje, segunda-feira, até sábado, para você já estar no clima, no preparo para o 2023 Fluent, que é o evento da semana que vem. Beleza? Estou vendo ali a Silene falou, eu acho que eles estão traduzindo do tradutor. Ali, no caso, a correção, imagina o que você está falando, né Silene? O Joel falou, me too, também curtiu, também pegou da metade, né? É isso pessoal, é um prazer ter vocês aqui. Fico feliz que vocês tenham gostado, beleza? E espero vê-los todos no 2023 Fluent, certo? O evento já está com centenas de pessoas inscritas e eu quero ver todos vocês lá participando desse evento comigo. Tenho certeza que o 2023 Fluent vai mudar a vida de vocês, vai mudar toda a forma como vocês aprenderam inglês até hoje. E finalmente vocês vão ter os resultados que vocês tanto buscam. Vocês vão dominar o inglês, vão dominar o idioma de uma vez por todas, beleza? Pessoal, é isso. Obrigado, agradeço muito todo mundo que esteve aqui até agora. Às 20h30 eu aguardo as senhoras e senhores novamente para mais uma live. Estou vendo aqui só entrou um último comentário. A Silene falou, oi Rafa, eu moro na França, trabalho o dia inteiro, mas quero muito participar das suas aulas Fluent, né? Imagina ali, o tradutor corrigiu ela. Não sei se é possível aprender apenas pelo telefone, mas o meu sonho é falar inglês. Silene, é completamente possível. E é isso que eu vou te mostrar no 2023 Fluent. Você não precisa se preocupar com questão de horário, né? Porque você está aí na França e o fuso horário é diferente. Porque o evento vai ser gravado, né? Então as aulas, as três aulas do 2023 Fluent serão gravadas. Às 9h da manhã, horário aqui de Brasília. Eu estou em São Paulo, mas horário de Brasília. Eu vou mandar o link no grupo de WhatsApp. Você vai fazer a inscrição para o evento, no link que está na minha bio. E aí você vai cair no grupo de WhatsApp. É só você aguardar lá, ninguém posta no grupo, só eu. E às 9h da manhã, na segunda-feira, eu mando o link para você assistir. E como a aula é gravada, você vai ter o dia inteiro para assistir. Você pode assistir até no dia seguinte, se for o caso, né? Então dá para você participar do evento tranquilamente. A única coisa é que o evento só estará disponível na semana do evento mesmo, né? Então o evento vai ser de segunda até sexta-feira, mas as aulas vão ficar disponíveis até o domingo, até a meia-noite do domingo. Depois disso, as aulas vão sair do ar. Então você não pode se atrasar para assistir as aulas, beleza? Estou vendo aqui, a Lúcia falou... Eu moro em Miami e não consigo falar nada. É muito comum, Lúcia. Eu tenho vários alunos que estão nessa situação. Eu tenho uma aluna que está em Atlanta, aí pertinho de você, né? No estado ao lado. E ela já está há 7 anos nos Estados Unidos e não consegue falar inglês ainda, né? Ela entrou na penúltima turma, se eu não me engano. Então é extremamente comum o seu caso, não se desespere. Tenha solução e eu vou mostrar para você no 2023 Fluente, né? O que mais ali? Deixa eu ver mais um comentário. Agora na hora de sair sempre chega um monte de comentário. Como eu faço a inscrição? Perguntou o Joel. Joel, terminando a live aqui, é só você ir lá no meu perfil, onde tem minha foto, onde tem minhas postagens. Você vai ver a frase lá do lado da minha foto, né? Escrito, inscrições abertas 2023 Fluente. Aí vai ter uma setinha apontando para baixo, é lá que você aperta para fazer a sua inscrição, beleza? A inscrição é gratuita, é só colocar nome e e-mail e depois você entra no grupo de WhatsApp e pronto. Está resolvido, é só participar das aulas, né? A Marina perguntou qual o preço do seu curso. Marina, o meu curso não está com inscrições abertas nesse momento, né? Eu abro as inscrições pouquíssimas vezes ao ano, né? E aí normalmente em cada turma eu faço uma oferta diferente. Então ele não... O preço depende da oferta que eu estou fazendo na época, né? Às vezes eu dou um desconto, às vezes não, às vezes é o valor integral. Então fica de olho, continua me acompanhando, que em breve quando eu abrir uma nova turma, aí você vai saber qual é a condição do momento, né? Mas eu posso garantir para você que é muito mais barato do que você pagaria em qualquer outro curso tradicional para você ter resultados muito melhores, muito mais rápidos. Afinal, eu vou te mostrar aqui como você faz para aprender inglês em um ano. E os alunos do meu curso têm esse resultado, né? E pensa comigo, se você estudar em uma escola tradicional, normalmente a mensalidade varia ali de R$350, R$400, né? Você pagando isso em 12 meses, quanto dá isso no final de um ano? Pode ter certeza que o meu curso, que chama-se English Non-Stop, custa bem menos do que isso e você vai ter resultados muito mais rápidos. Na escola você fica de 6 a 7 anos, às vezes de 5 a 6 anos, e para aprender inglês eu vou te mostrar como você faz isso em apenas um ano, certo? Então te garanto que vale muito mais a pena. E a Valéria disse, também moro em Londres. Novamente, Valéria, não terá problema com o horário, porque o evento será gravado, você vai poder assistir a hora que você quiser. dentro da semana que vem, né? Passou do domingo, aí não consegue assistir mais, mas durante a semana, qualquer dia e horário, você pode assistir. Beleza? Pessoal, é isso. Um abraço a todos. Não esqueçam de se inscrever agora, esse ano, a live já. Se inscreva no 2023 Fluente. E eu vejo vocês novamente às 20h45 para a terceira e última live do dia. Beleza? Um abraço e até mais tarde.